É, torcedor, aconteceu. Aconteceu o primeiro clássico da temporada, uma temporada um pouco atípica, né? A gente vai se encontrar com o rival mais vezes do que a gente vem se acostumando. É só um encontrozinho ali no Campeonato Paranaense, mas nessa temporada tem Campeonato Brasileiro, os dois na Série A. E vamos ver aí o que o Campeonato Paranaense nos reserva. Cara, seguinte, antes de começar, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo. O que você achou do jogo? Quero saber muito sua opinião, dessa moralzinha pra gente, que ajuda muito o nosso engajamento. E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos no WhatsApp, se você gostar da análise, obviamente. Então vamos partir pra análise logo, porque tem bastante coisa pra falar. No primeiro momento a gente faz uma análise do jogo como um todo, depois a gente parte pros 5 melhores do jogo, na minha concepção. E eu quero saber na sua concepção também, então bota aqui nos comentários. Mas falando sobre o jogo como um todo, você vai me perguntar, Thiago, foi uma boa atuação do Atlético? Não, considero que tenha sido uma boa atuação do Atlético. Não foi um jogo ruim, mas uma boa atuação, eu acho que esse time consegue se impor de maneira mais expressiva, tanto em relação a desempenho, quanto em relação a resultado, ganhando jogos de maneira mais contundente. Mas o Atlético teve bons momentos na partida, e a gente viu isso principalmente na primeira etapa, onde o time conseguiu se impor mais e deixar claro que existe uma diferença de nível entre as equipes. Não era um Atlético completo, não era um Atlético com seus principais jogadores, ou pelo menos seus principais reforços, como o Marlos, como o Vitor Bueno. O Pablo até estava em campo, mas também sentiu falta ali do Terence desde o começo. Então, Davi Araújo, o próprio Reinaldo, são jogadores que vão compor o grupo principal, isso se fizerem parte do grupo principal. Esse adendo precisa ser feito. Era um coxa completo contra um Atlético ainda em construção com alguns aspirantes. Mas mesmo assim, o Atlético mostrou uma maturidade, uma noção do que fazer muito interessante na primeira etapa, onde foi o melhor momento do Atlético no jogo. Desde a saída de bola, que sofreu um pouquinho, mas com a participação dos volantes começou a acontecer de maneira mais coesa, eu vi o Atlético entendendo muito bem a movimentação dos volantes, os laterais construindo um bloco baixo junto com os zagueiros, dando uma qualificada nessa saída de bola, porque a gente sabe que Pedro Henrique e Thiago Heleno têm muita dificuldade, e deixaram claro essa dificuldade ao longo da partida, sabe? São jogadores que precisam qualificar esse primeiro passo, precisam qualificar a condução de bola, mas Abner, o Marcinho menos, o Marcinho foi talvez um ponto negativo do Atlético na partida, mas o Abner ajudou, o Eric desceu ajudou, o Matheus Fernandes desceu ajudou para transformar essa saída de bola de maneira mais eficiente. Em vários momentos, o Atlético conseguiu fugir de uma pressão do Curitiba, que era uma intenção clara do time rival. Pô, se eles têm uma saída de bola ruim, eu vou tentar sufocar desde o primeiro minuto ali em cima para roubar a bola no campo de ataque, mas principalmente depois da participação de Abner e Matheus Fernandes, o Atlético conseguiu rápidos escapos, e depois desses escapos, encontrava principalmente o Davi Araújo muito participativo. Eu sei que vão ter alguns torcedores que vão dar porrada e falar putz, mas o Davi errou bastante. Errou bastante, mas o jogo passou muito pelo Davi na primeira etapa, em lances perigosos e até mesmo no lance do gol, que foi anulado, onde é o Davi que sofre a falta. Era esse cara de um contra um, da ida direta, da verticalidade, sabe? Até porque do outro lado, não vou nem falar que o Reinaldo foi mal na primeira etapa, mas o Reinaldo estava muito sem companhia. O Marcinho, como eu falei, fez um jogo muito abaixo, subiu muito pouco. Isso acabou dificultando uma fluidez maior pelo lado direito do ataque do Atlético, sabe? Então o jogo aconteceu muito pelo lado esquerdo. Pouco com a subida do Abner, mas era um Abner ajudando ali, com o Cittadini também flutuando, dando um suporte para que esse triângulo funcionasse mais, né? Interessante ver os triângulos voltarem para o esquema do Atlético. Era uma característica muito forte do time do Antônio Oliveira, sabe? Aí a gente viu o Atlético chegando ao adversário em vários momentos com certo perigo, como foi no gol anulado, em finalizações ali que passaram perto. Teve uma do Davi Araújo, se eu não me engano, teve outra do Matheus Fernandes, sabe? Finalizações ali que assustavam até porque o Curitiba protegia bem sua área. É uma defesa muito física. Então, nos confrontos com o Pavo, sempre sofria uma faltinha ou acontecia alguma situação ali que evitava que o ataque do Atlético evoluísse. Mas, chega o primeiro tempo, o Atlético se impondo, sabendo o que queria, sabendo como chegaria ao gol adversário, tendo bons mecanismos, como eu falei, no meio campo e tudo mais. Só que, no segundo tempo, algumas alterações aconteceram, né? Teve o Bissoli, que entrou no lugar do Pablo, e o Terence entrou no lugar do Davi Araújo. Eu não sei se essas substituições aconteceram pelo fator. Não estão me agradando, ou se as substituições aconteceram pelo fator. Quero fazer teste. Beleza? Mas, o fator foi. O Atlético piorou. E por que o Atlético piorou? Porque, quando você tem Reinaldo e Davi, você tem dois jogadores com um vigor físico muito forte, que tem capacidade de puxar contra-ataque, tem capacidade de retornar na recomposição, e tem capacidade de... Cara, está todo o tempo fazendo esse processo, de ir e voltar, ir e voltar, e voltar, partir para cima, um jogo vertical. O que o Atlético perdeu com a saída do Davi? Esse jogador que tenta uma, tenta duas, tenta três, é incisivo, tem personalidade. Um jogador que a gente sentiu falta em vários momentos na temporada passada. O Davi estava de um lado, o Reinaldo até foi para o outro lado, começou a participar mais do jogo, sabe? Mas o Terence era um cara que não conseguia ajudar na recomposição. Em vários momentos, o Egídio partia livre ali com o Igor Paixão para fazer uma dobradinha em cima do Marcinho, que já vivia uma noite ruim, sabe? E o Terence também não era o cara incisivo de um contra um de ir para cima, de puxar contra-ataque. Então você tinha um cara de construção pelo lado, que não gosta de jogar pelo lado, e ficou um grande ponto de interrogação. Como o Terence poderia ajudar ali? E repito, o Davi fez uma partida muito participativa, o Davi Araújo. Senti muita falta dele no segundo tempo, sabe? E o Bissoli, que era um cara que sentia mais dificuldade para esses duelos mais físicos contra uma defesa extremamente física, como é a do Curitiba, oferecia menos apoio, oferecia menos pivô que o Pablo. Então o Atlético sofria ainda mais. O que deu mais bola para o Curitiba, o que deu mais campo para o Curitiba. O Atlético foi se acertar na reta final do jogo, quando começou a se impor mais. Sofreu pouco com o Curitiba, é verdade. Eu lembro de uma cabeçada do Igor Paixão como o lance mais perigoso do time adversário. O Andrei, do Coxa, fez um jogo muito bom. É importante a gente ressaltar também que não foi um Coxa só frágil. Tiveram destaques individuais. Noite ruim do Léo Gamalho, noite ruim do Aleph Manga, noite ruim do Regis, mas o Andrei fez um bom jogo. A zaga do Coxa, no geral, fez um bom jogo. Sabe? Então, continuando. A entrada do Carlos Eduardo e a entrada do Julimar equilibrou-te. Julimar muito bem. O Cadu melhor do que vinha apresentando. Mas o Julimar muito bem, pelo seguinte fator. Ele empurrou o Terence para dentro, na posição que ele gosta, de jogar atrás do centroavante. E a partir daí, o que aconteceu? O Atlético tinha balanço, atacava dos dois lados, tinha pontos para retornar, para criar um cenário ali de recomposição interessante, para ter gente para puxar contra-ataque, para transição, para tabelar ali com os laterais. Então, acho que essa foi a grande questão. Jogar o Terence para o lado de campo onde a gente sabe que ele não rende. Mas, na segunda etapa, o Atlético até criou chances bem relevantes. Teve a bola na trave do Cidadinho, teve um chute fora da área do Bissoli. O Atlético tentou chegar. O Atlético foi mais corajoso a todo momento. O Atlético buscou o gol a todo momento. É importante a gente destacar isso. Não foi um Atlético covarde, não foi um Atlético desorganizado. Mas ainda falta. E é normal faltar. A gente está no início de temporada. É o primeiro desafio mais expressivo, sabe? Semana que vem tem Palmeiras. Eu já espero ver um time mais pronto. Espero ver um time mais capaz de enfrentar um dos melhores times do futebol brasileiro. E, mais uma vez, a minha tampinha ali para proteger a webcam da luz. Ah, agora deu uma melhorada, viu? Tem uma tampinha ali que dá uma protegida. Mas vamos lá, top 5 agora. Depois de toda essa avaliação mais coletiva, 5 jogadores que eu mais gostei no jogo. Número 5, Eric. Desarmando, foi muito bem. Jogo sem a bola, muito, muito, muito bom. Recuperou umas 15 bolas ali. Foi o dono do meio campo quando o Atlético não tinha bola. Com a noção de cobertura que a gente sabe que o Eric tem. É um cara que é essencial para o time. É essencial para o time. Com a bola no pé, às vezes sofre um pouco. Às vezes mostra dificuldade. Mas sem a bola no pé, mostra que pode ajudar. E ajuda realmente bastante. Então, bom jogo do Eric. Ali, o esquema de 3 volantes mais uma vez funcionou. Porque a gente vai destacar mais um desses volantes, né? E eu nem gosto de limitar o jogador a ser um volante ou a ser um meia. Jogador ali ser um meio campista. Matheus Fernandes. Outro que recuperou bastante bola. Um jogo um pouco diferente do jogo contra o Rio Branco. Onde ele teve mais obrigações defensivas. E correspondeu muito bem a essas obrigações defensivas. mas também chegou mais à frente distribuindo bem o jogo. Ativando bem os laterais. Gostei de mais um jogo do Matheus. Vai ser muito difícil tirar ele do time titular. Pensando agora no trio de frente, eu poderia até botar o Pablo nessa lista. Gostei bastante do jogo do Pablo. Principalmente na hora de fazer o pivô. Mas vou destacar o Davi Araújo pela sua personalidade. E por não ter se acanhado depois dos lances que errou. Ele realmente errou os lances. Teve um contra-ataque que ele poderia ter botado o Pablo na cara do gol. Mas a personalidade do garoto de ir pra cima tentar buscar o gol a todo momento. E eu achei bem interessante. Eu achei bem válida. Então quero destacar esse comportamento do Davi. E a partida que o Davi fez. Onde ele foi protagonista no melhor momento do Atlético no jogo. Show de bola. Agora o número 2 que poderia ter sido também o craque da partida que foi muito bem quando exigido foi o Thiago Eliano. Sempre sendo esse líder lá atrás. Sempre sendo esse cara que vai dar uma segurança muito significativa na defesa. Orientando o Pedro Henrique. Cobrindo o Pedro Henrique em vários momentos. É muito bom você poder contar com o zagueiro como o Thiago Eliano um líder da equipe. E pra mim o melhor da partida pra compor esse meio campo. O Cittadinho. Funcionou muito bem entrando na área buscando gol. Fez o gol no lado. Botou uma bola no travessão. Mas todas as dinâmicas atacando espaço aproveitando bem os corredores. O Cittadinho vem se mostrando muito à vontade nesse três volantes. Por ter um jogador com uma característica de mais domínio de mais passe de ser mais cerebral como o Matheus Fernandes libera o Cita pra flutuar e criar cenários. No lado esquerdo funcionou bastante hoje junto com o Davi junto com o Abner. Então acho que o Cittadinho vem mostrando que muita gente fez um time sem o Cittadinho como titular. Mas é difícil tirar um olho porque o cara é cascudo de verdade. Então passando top 5 Eric, Matheus Davi Araújo e o Thiago Heleno ele é o Cittadinho nesse empate em 0 a 0 com o Coxa. Agora o foco é Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras e acho que a gente fez bons testes hoje. Acho que o Davi mostrou personalidade acho que o Julio Mário entrou muito bem acho que a gente tem que insistir nesse esquema de três volantes acho que é uma preocupação sim a queda física do Terence desde aquele momento de aulas que ele viveu mas também não jogou na sua zona de conforto. O Pablo foi um jogador que mostra que já tem um poder de competitividade alto a gente tem que melhorar a nossa saída de bola porque o Palmeiras vai incomodar esse sentido eu não tenho dúvida e é isso é um momento de testes e eu acho que os testes vêm sendo feitos com respostas positivas e negativas e o Atlético fez um jogo bom poderia ser muito bom mas fez um jogo bom show de bola encerrando por aqui valeu pela moral de sempre tamo viu até nóis viu e aí Obrigado.